Fala galera, tudo bem? Meu nome é Henrique Marques, sou educador na fábrica de cultura de Téia Paulista e Vila Curuçá no curso de Sopro Metais. Hoje eu venho falar de um assunto muito importante para os instrumentistas de metais. Vamos falar um pouquinho sobre embocadura. Bom, a embocadura é formada pelos músculos da face e os lábios, que participam da emissão de som. A nossa arcada dentária, a nossa coluna de ar, a nossa língua também contribuem e fazem parte desse conjunto. Então, para a gente ter uma embocadura forte e consistente, a gente precisa fazer exercícios que ajudem nisso. Bom, antes vamos entender um pouquinho como funciona a emissão de som no instrumento de metal. A gente puxa o ar, quando a gente solta, a gente solta formando uma coluna de ar. Esta coluna de ar, ela faz a vibração dos nossos lábios. Essa vibração passa para o bocal, fazendo esse som aqui. E o instrumento vem por sua vez e amplifica essa vibração. Fazendo o som que a gente tanto conhece. Então, é muito importante que a gente trabalhe esses músculos e sempre prepare os nossos lábios todos os dias, quando a gente for estudar, para que eles fortaleçam e fiquem de uma maneira saudável para serem usados durante a nossa prática diária. Para isso, eu trouxe dois exercícios. Um exercício que trabalha mais a questão do fortalecimento desses músculos da região aqui, dos nossos lábios. E o segundo exercício, que é o exercício que trabalha esse som aqui, que é a famosa abelhinha. Bom, para esse primeiro exercício, você vai precisar de um lápis. Higiene o seu lápis, o meu já está higienizado, já passei o álcool em gel. E você vai colocar esse lápis na boca. Você vai fechar os dentes antes de colocar e... Você vai segurar somente com os seus lábios, certo? Lembrem de manter os cantinhos da boca bem fechados, simulando, como se você estivesse tocando o seu instrumento. Como se você estivesse com os seus lábios num bocal. Eu gosto de segurar esse lápis durante pelo menos 5 minutos. Mas você não precisa já chegar no seu primeiro dia de exercício e fazer 5 minutos. Você pode ir aumentando gradativamente o tempo. Então, você pode começar com 1 minuto. No próximo dia, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e, finalmente, 5 minutos. E manter uma sequência de exercícios de 5 minutos todos os dias durante um bom tempo. Para que o seu lábio, os seus lábios, para que a sua musculatura acostume com esse trabalho. Certo? Então, ótimo exercício para vocês. Aproveitem. E agora, o próximo. Abelhinha. Agora, para fazer o exercício de abelhinha, a gente vai usar uma tática para simular o bocal. Quem tem o bocal em casa, claro, utiliza o seu bocal. Quem não tem, a gente pode simular da seguinte maneira. A gente pega esses dois dedinhos aqui e coloca no nosso lábio na mesma posição do seu bocal. Se for trombone ou fônio, a posição mais ou menos por aqui. Se for trompete e trompa, a posição vai ser um pouquinho menor. Você tenta simular aí na sua casa a posição correta, a posição onde você coloca o seu bocal. Lembrando que a embocadura, ela é uma coisa única. Cada pessoa tem a sua embocadura. Então, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Conforme a formação da sua arcada dentária, tudo isso diferencia. Então, cada um tem uma embocadura única. O que a gente faz aqui é utilizar exercícios que atendem a todas as embocaduras, ou pelo menos a grande maioria delas. Certo? Então, para dar continuidade nesse exercício, a gente vai utilizar o playback do método Essentials Elements. Esse método está disponível em todas as bibliotecas de todas as fábricas de cultura. E a gente tem acesso a esses playbacks, então vamos utilizá-los. Beleza? A primeira vez, a gente ouve o exercício, a gente ouve o som da nota, e na segunda vez, a gente tenta reproduzir com a vibração do lábio. Vamos lá. Ouvindo. Agora vamos para o exercício 2. Vamos tocar. Exercício 2. Um detalhe importante, respire bem antes de começar e se divirta, tenta fazer música desde o seu primeiro exercício. Entre dentro da música. Pessoal, eu toquei para vocês, então, o exercício 1 e o exercício 2. Eu quero convidar vocês para fazer do exercício 1 até o exercício 6 do método Essentials Elements. Eu estarei disponibilizando esse playback nos grupos de WhatsApp dos metais da fábrica de tempo paulista e também dos metais da fábrica de Vila Colossal. Assim vocês vão poder ter acesso a tudo isso. Um detalhe importante na hora de praticar o seu instrumento, lembre-se, eu gravei como trombonista, então esse meu som que vocês ouviram nos últimos dois exercícios serve tanto para trombone quanto para eufônio. Na hora que vocês forem praticar trompetistas e trompistas, lembre-se de verificar no método as suas notas e na hora que você for ouvir o playback, o seu som, o som da nota do seu instrumento. Assim você vai estar praticando direitinho. Bom pessoal, esse foi o vídeo então sobre embocadura, com dois exercícios, o exercício do lápis e o exercício da abelhinha livre. Espero agora os comentários de vocês, dizendo como foi fazer esse exercício, o que teve de dificuldade, o que teve de facilidade. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção de vocês. Se você pode, já sabe, fica em casa! Obrigado!